Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês, analisando o mercado, olhando alguns papéis. Mais uma vez agradeço o prêmio de melhor palestrante, uma pesquisa feita pela DVFN. Já falei em outros vídeos, volto a falar, volto a agradecer a todos vocês. E a gente fica muito satisfeito e muito contente que o nosso trabalho tem mostrado resultado e vocês tem reconhecido isso, ok? Bom, hoje falar um pouquinho de Petrobras. Pessoal, a Petrobras é um dos papéis que eu estou de olho, um dos poucos papéis que estão acima das médias em tendência de alta. Veja que esse movimento que iniciou aqui no final de novembro, início de dezembro, rompeu o topo anterior. A Petrobras está fazendo topos e fundos ascendentes, aquele zigue-zague de alta, tem respeitado as médias móveis como suporte. E claro, após um movimento desse de expansão, claro que a gente tem uma correção, isso é normal, é saudável. Vocês podem olhar grandes altas de qualquer papel, vocês sempre vão ver movimentos de zigue-zague. Dê uma olhadinha no próprio Ibovespa. Nós tivemos um gigantesco ciclo de alta de 2002 até 2008. Ações como Petrobras saindo da casa dos 3, 4 reais e indo para 50. E dê uma olhadinha como que a ação da Petrobras saiu dos 4 reais e foi para 50. Ou como Ibovespa subiu tanto de 2002 a 2008, de uma vez só? Não, fazendo esse zigue-zague, fazendo topos e fundos ascendentes. Então isso é mais do que normal e é saudável e é comum. Então vejam só, depois desse movimento de alta, depois desse movimento de alta, você tem a correção e você tem uma correção aqui. E justamente no final dessa correção é que a gente tenta fazer as nossas compras, é que a gente tenta comprar, onde a gente tenta pegar um próximo movimento de alta. Acreditando na continuação da tendência de alta, acreditando na continuação do zigue-zague. Hoje Petrobras não dá mais sinal para a gente de compra. É muito importante vocês, eu também, claro, aguardar o sinal da compra. Ah, Osney, está em tendência de alta e está em uma região de suporte. Sim, mas precisamos do sinal da compra. Por que o sinal da compra? Porque o papel pode continuar caindo. Pode continuar caindo. Ok? Então, aguardaremos o sinal por não termos bola de cristal, não sabermos do futuro. Então, o sinal nos mostra, nos indica uma possibilidade de uma reversão de movimento. Porque agora nós tivemos um movimento de baixa dentro de uma tendência de alta. Agora queremos sinais de que aqui será fundo novamente e que o zigue-zague de alta irá continuar. Tentaremos pegar exatamente esse movimento, mas precisamos do sinal. Osney, eu não sei ver sinal. Que sinal é esse? Onde você viu? Claro, sempre através dos gráficos. Ok? E através do seu método. Então, nós da Equipe Trader, temos esse pacote de DVDs. Ok? É só você entrar a www.equipetrader.com.br. São quatro DVDs da nossa coleção. Ok? Que você encontra aqui por apenas R$219. Existem outros pacotes. Por exemplo, um pacote com todos os nossos DVDs. Você também pode aqui dentro do nosso site observar. Esse pacote aqui com nove DVDs. Mas hoje quero falar um pouquinho desse pacote. Por quê? Porque ele vai trazer para a gente os sinais da hora de comprar. Que é através dos DVDs comprovendo um e comprovendo dois. E também como ganhar com o mercado em queda. Os sinais também de quando o mercado está em tendência de baixo. Os sinais das vendas para poder ganhar dinheiro com o mercado em queda. Ok, pessoal? Esse valor também pode ser dividido, se não me engano, em três vezes. Então, aceitamos cartões Visa, Master. Deem uma olhadinha. Conheçam o nosso método para que vocês possam avaliar e utilizá-lo no dia a dia de vocês também. Então, acredito que amanhã ou quem sabe na próxima semana, sexta-feira. Enfim, vamos ver. Vamos aguardar se teremos o sinal da compra. A qualquer sinal, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês. Se o nosso método der sinal de compra, eu vou falar, pessoal, estou comprando Petrobras, assim, assim, assado. Ok? Mas acredito que vocês, então, tendo os DVDs, vocês poderão analisar outros papéis. Enfim, operar sozinhos, com metodologia, com segurança. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado e até logo.